oi gente começando mais um olá em casa senhor passando aqui para dar notícias minhas pra vocês eu mostrar pra vocês gente como é que tá meu pé de jabuticaba eu venho aqui comer quase toda hora né lógico e vou mostrar pra vocês também o meu pé de pitanga olha como é que está meu pé de pitanga gente ele tá assim tem em todos os estágios tem dele dela madurinha tem dela pequenininha tem dela de vez e ele faz isso comigo todo ano eu fico tão feliz foi eu plantei e a muda vem do senhor lógico incentivou mozão tá aqui comigo cuidar tá vindo todo final de semana coisa linda cuida de mim com tanto amor carinho maria luísa chegou ontem também já a rafaela já tava aqui né e aí tamo aqui caminhando viu deus tem levantado vocês com meus amigos com meus irmãos né em oração em fé mandando energia positiva e eu tô muito feliz crendo já que a cura vem tá a seu tempo do seu jeito no tempo de deus eu vou sentar um pouquinho aqui pra falar com vocês sobre a graça de deus no meu entendimento de que eu não posso em momento nenhum nós não podemos fazer nada mais nem nada menos pra que deus nos ame mais do que ele tem me amado é ele tem se revelado no quando ele fala na palavra amar a deus sobre todas as coisas o mandamento de jesus né e o próximo como a si mesmo e hoje pela manhã é deus falou claramente também no meu coração eu tenho me revelado pra você pra você no amor do próximo com você verdade gente o carinho que vocês tem me dado no canal no instagram facebook meus vizinhos aqui do condomínio todos que ficam sabendo entra em contato e fala carme tamo junto é em oração e amor e carinho é uma vizinha que traz o nome prontinho pra eu beber a neuza é outra que manda foto das flores dela dizendo que é pra mim nesse dia lindo as flores do quintal a rosália é a ilda que vem e mandar anto pra que eu possa é acrescentar na minha salada pra que melhore minha saúde então é deus revelando o amor dele sobre a minha vida e é graça maravilhosa graça que ele coloca sobre mim nesse momento de tribulação pra que eu aprenda a lição que ele tem pra me ensinar ou pra que eu cresça né como como esse vermezinho de jacó que a gente é né gente eu quero cantar uma música pra vocês que eu fiz a dois mil e cinco eu acho e ela diz assim ele me amou primeiro ele me amou primeiro bem antes da criação seu amor me constrange pelo não merecimento e pela graça que nele ia te glorifico ó Deus pela graça que a gente te glorifico ó Deus pela graça que a gente te glorifico ó Deus te glorifico ó Deus na alegria ou na dor te glorifico ó Deus pela glória do Senhor na tribulação quero aprender na tribulação preciso crescer na tribulação sei que vem me socorrer ele me amou primeiro e ele nos amou primeiro gente é isso daí e tudo já tá pronto é só nós crermos a nossa mente o nosso corpo a nossa alma está ligada com Deus e é aí que acontece o milagre é depende também que nós temos aqui no nosso coração e ele é Deus quando ele cura e ele é Deus quando ele não cura porque ele é o dono da vida é ele que deu o dono da vida ele que disse disse assim seja e foi tudo aqui você crendo ou não você tendo fé ou não ele é então isso não muda nada viu beijo gente obrigada obrigada pelo amor pelo carinho pela por tudo que vocês têm mandado de energia positiva para mim pelas orações eu quero que vocês entendam que já estão nos pés do Senhor que eu já entendi isso que tá tudo pronto beijo tchau e aí